Guaraxi e huaba, munhé fé, ruganga O zongriá, duká tu levum O zongriá, bota, bó dunsá Guaraxi e huaba, munhé fé, ruganga O zongriá, bota, bó dunsá Guaraxi e huaba, munhé fé, ruganga O zongriá, bota, bó dunsá Guaraxi e huaba, munhé fé, ruganga O zongriá, duká tu levum O zongriá, bota, bó dunsá Zongriá, bota, bó dunsá Guaraxi e huaba, munhé fé, ruganga O zongriá, bota, bó dunsá O zongriá, bota, bó dunsá Zongriá, bota, bó dunsá Bandeira branca eu trago do Pai forte Trago no peito uma estela abriante E Deus salve essa casa santa Com seus padres e seus guerreiros Bandeira branca da noite no Pai forte Trago no peito uma estela abriante O Deus salve essa casa santa Com seus padres e seus guerreiros Bandeira branca da água do Pai forte Trago no peito uma estela abriante E Deus salve essa casa santa Com seus padres e seus guerreiros Bandeira branca da noite no Pai forte Trago no peito uma estela abriante O Deus salve essa casa santa Com seus padres e seus guerreiros Com seus padres e seus guerreiros Com seus padres e seus guerreiros